Como eu tinha prometido pra vocês, hoje eu vim mostrar os eventos que estão acontecendo pra gente aqui dentro do nosso querido Ragnarok E cara, essa versão ela tá insana porque ela trouxe muito evento bacana pra todo mundo Então, sem mais enrolação, bora lá! Vindo aqui na aba de evento especial, a gente já tem alguns eventos rolando A gente tem aquela prova de patch, a gente tem o bingo, dança em dupla, o desejo de batalha está ativo nesse momento A gente tem o recrutamento do retorno, comissão de operação, que é interessante também A gente tem isso aqui de você chamar o seu amiguinho Então assim, a gente tá tendo bastante evento aqui Esses eventos eu não vou dar muita atenção porque eles são relativamente simples Eu quero falar mesmo sobre os principais eventos dessa versão Que são os eventos que ficam nessa abinha despertar Rapaziada, essa abinha despertar aqui é insana, tem muita coisa interessante pra gente Começando pela missão de história Essa missão de história, a gente tem diversas missões de história, obviamente E cada uma delas vai liberando conforme os dias forem passando E cara, a gente vai ganhar muita recompensa interessante em cada uma delas Incluindo essas duas moedas aqui, que são duas moedas pra evento Vou mostrar pra vocês tudo que a gente consegue comprar com elas Mas mano, esse evento aqui, ele tá com muita, muita coisa boa mesmo, tá? Pra você gastar essas moedas, basta você vir aqui nessa abinha do despertar E você pode arrastar aqui pro lado, você vai ver que tem aqui ó, resgatar, tá? Aqui você gasta essa moedinha que parece uma fichazinha de poker, tá? E você tem diversas coisas que você pode comprar aqui E a gente já vai falar sobre o que vale a pena ou não você poder tá pegando aqui, beleza? E a outra moedinha, que é aquela folhinha de maple Você compra itens nessa lojinha de evento aqui, beleza? A gente tem cartas de MVP dos eventos passados A gente tem os materiaizinhos aqui Tem bastante coisa interessante Fica a seu critério do que você precisa pra sua conta pra você poder pegar aqui, beleza? Agora, vamos passar pras outras partes dos eventos A gente tem aqui agora a parte do Confronto do Caos Que basicamente é o evento de MVP que a gente já tá acostumado A gente tem os MVPs que spawnam aqui E o tempo que falta pra eles spawnarem E conforme as pessoas vão derrotando, vai aumentando essa barrinha aqui E conforme essa barrinha vai aumentando Você vai ajudando o servidor a pegar essas outras recompensas que a gente tem aqui, beleza? Se você clicar aqui em recompensas, você consegue ver o que você consegue dropar Quando você derrota cada um desses MVPs E a gente tem mais outras duas partes desse evento que ainda não estão liberadas pra gente O próximo evento que a gente tem é o Baralho Poring Esse Baralho Poring a gente consegue jogar aqui nele Utilizando essa moedinha que a gente consegue comprar Ou aqui na loja, ou na própria loja de eventos Se você voltar aqui, você vai ver que você consegue comprar algumas dessas moedinhas, tá? Então você consegue jogar nele ali mesmo de maneira free to play E a gente pode pegar diversas recompensas aqui Aqui embaixo você consegue ver quantas de cada uma das recompensas ainda existem Pra você poder pegar E aqui conforme você vai jogando Você vai ganhando alguns cupons Que fazem com que você participe ali De uma distribuição de Nia Berry diariamente E o próximo evento da nossa lista é o Fabricar Dirigível Esse evento aqui ele é bem tranquilinho, ele é bem simples A gente tem aqui algumas missões na aba da direita Que a gente consegue fazer, beleza? E conforme você vai fazendo elas Você vai ganhando essas peças de dirigível Essas peças de dirigível Cada uma delas tem um número específico E você precisa pegar todos os números que tem aqui Pra você poder completar E você pode mandar essas peças de dirigível Pros seus amigos, eles podem mandar pra você Inclusive ontem eu peguei até uma missão Que era enviar essa peça de dirigível Pra um amigo, né? No caso enviar um presente pra um amigo E foi com isso que eu fiz E aqui você consegue ver todas as recompensas Que a gente consegue pegar nesse eventinho aqui A gente tem bastante coisa interessante, tá? Então vale demais a pena aí você completar esse evento E pra mim aqui a parte que mais me divertiu Foi o Desafio dos Deuses Cara, o Desafio dos Deuses Como... Na verdade o nome não diz nada, né? Mas como a aparência demonstra Ele basicamente é um jogo da memória, tá ligado? Então tipo, pô Eu achei extremamente divertido Eu gosto de jogo da memória É uma parada que me diverte bastante Então eu acho que foi uma sacada interessante Da parte deles terem feito isso Eu gostei bastante Particularmente, tá? Então... Você consegue pegar aqui recompensas Duas vezes por dia Tá? O máximo de duas vezes por dia Depois que você fizer essas duas recompensas Você pode ficar tentando jogar Pra melhorar o seu tempo Mas aí fica a seu critério Se você vai querer fazer isso ou não Entendeu? É... Calma, onde é que tava essa outra aqui? Aqui, beleza Aqui tem um... Não Onde é que eu tinha achado outro Dveling? Eu não lembro Aqui Aqui Dveling Aqui Não Não Aí Aí Perfeito E é isso Você consegue jogar aqui, mano Duas vezes por dia No caso você consegue jogar mais vezes, né? Mas você só consegue pegar a recompensa Duas vezes por dia Mas é um eventinho interessante aí A gente também tem algumas missões Que conforme você vai jogando aqui Você vai completando elas Então é muito interessante De você fazer também Beleza? Agora falando sobre o que Que vale a pena você pegar Nessa loja do evento A gente vai começar a falar Obviamente do cupom Do baralho de poring Pra você poder jogar aquele outro evento É interessantíssimo, tá? Descendo aqui a gente tem o martelo Não precisa nem explicar, mano O martelo é uma das coisas mais úteis Que a gente tem nesse jogo A gente tem as penas, tá? Vale demais a pena Você pegar a pena Então foi um trocadilho Foi sem querer, tá? Subindo aqui A gente tem as caixas de engrenagem Esmeldo E a própria engrenagem Esmeldo Caso você não tenha pego ainda Os pacotes de refino Fica a seu critério Fica a seu gosto Fica a sua necessidade Se você vai precisar deles Pra você fazer seu refinamento Ou não, entendeu? Isso aqui não tem muito como opinar Mas Esmeldo também vale muito a pena você pegar E os títulos, tá? Rapaziada Os títulos valem demais a pena você pegar As cartas de MVP Tem uma ou outra ali Que talvez seja um pouquinho útil Mas eu particularmente Não vejo como se valesse tanto assim a pena Fica a seu critério Se você vai querer pegar isso daí ou não Beleza? Já nessa outra loja de evento aqui O que eu vou recomendar pra vocês É os minérios, né? Porque os minérios aqui Eles estão dando bastante quantidade E essas cartas de MVP aqui Elas acabam não sendo tão interessantes assim Se você não tiver colocado elas No seu álbum ainda É da hora você pegar pra colocar no álbum Mas se você Se não tá no álbum ainda Não tem muita necessidade não, tá ligado? Fica a seu critério Se você vai querer pegar isso aqui Realmente ou não, beleza? Então no geral O vídeo de hoje foi esse Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Fiquem bem Até o próximo vídeo Tamo junto E é nóis Tchau Tchau